Música É uma loja que tem aqui deste lado as especiarias e condimentos de toda parte do mundo. Existe aqui deste lado um conjunto de pisanas e plantas medicinais. Temos uma vasta gama de frutos secos e desidratados. Temos a gama prémio de Oliveira da Serra. Azeites todos extra virgem. E temos ali ao fundo mel algraveu. Basicamente escolhemos o Mercado 31 de Janeiro porque foi recentemente renovado. Tem uma excelente imagem. Está situado numa zona âncora de Lisboa com transportes, estacionamentos, que privilegia este tipo de loja. Este mercado já tem tradição de ter situações e oferta muito diversificada e de qualidade. E esta loja vem no fundo como matar uma parte da oferta que complementa todos os produtos que são vendidos aqui. Claramente primeiro o azeite, porque o azeite é sempre a base de um bom cozinhado. Depois será mais difícil, mas eventualmente há uma mistura de especiarias um pouco em função da carne ou do peixe que fosse escolhido. E não esquecer os frutos secos. E não esquecer os frutos secos.